Ela me conhece desde Menosal E eu gosto dela, amo quatro irmãos Tá ligado? O Luís que é maluco E vários perderam o que não dá Tá ligado? Não vou falar Mas ela cresceu e somente mudou Só quer saber dos maloqueiros e pá Então joga a bunda, pode começar Ela quer se andar, quer se andar Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo, uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo, uma vez Uma vez, fica de novo, uma vez Ela quer se andar, 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 quer se andar Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo, uma vez Uma vez, fica de novo, uma vez Uma vez, fica de novo, uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo, uma vez Ela me conhece desde Menosal E eu gosto dela, amo quatro irmãos Quer dizer não tá ligado, não me escolher da mão Volteзgrado e vai despeder no final Se tá ligado, não vou botar Mas ela cresceu e só wenti morar Porque essa madona não grnie doupa Que o Jardom não pode falar Ela quer ser angela 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 Se você ficar cansada você desce e para um pouco, uma vez, fica de novo, uma vez Tchau, tchau